E aí E aí galera tudo tranquilo quem fala playoff vamos nessa ato meio gripado mas vamos ver que não consegue fazer aqui O louco Ah filmando de novo Eu tô com um jogo novo aqui que saiu que é o O macho lá na sede Opa Combate arms line offsides E vamos ver Ah quase O jogo é difícil Gente era eu que sou ruim mesmo Se vocês verem que a minha voz tá Opa Eu não uso mira nem com a pega mano Eu desci a mira dessa arma aqui tá muito Subindo Subindo muito Se vocês verem quadro aí fica meio ruim Desculpa porque É o microfone e eu tô meio Urupadinho Opa Você viu que legal Da hora galera Tem as skills aqui ó Ó ó ó ó ó Afaiou Eu vou usar o Ai caramba Vai lá pra minha granada Tem as skills ó ó ó Tem as skills ó ó ó Aquela que usei é do fogo e tem essa aqui também ó ó Tchum 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 nós vamos nessa! Opa! Olha lá! Afinal antes de ter soltado a granada em um pote dele Ah! Que gripe! Eu peguei uma gripe e tô fudido Não! O cara catou minha frag ainda! Ela fez um killing spree! Vamos ver se a Magno mata! Nossa! Eu nem sei falando que eu tô mirando! Acabou! Aqui ó! Quick Scoop ó! Fiquei em terceiro? É nada! Você é burro cara! Que loucura! Como você é burro! Meu Deus! Perdei! É galera! Já que o jogo foi meio curtinho! Eu vou demonstrar o jogo aqui então! Ele tem um sistema da hora aqui ó! De personalizar a arma! Você escolhe sua arma! No começo ele vai pedir pra você escolher a que você quer começar! que é uma Kla a! E essa aqui é M1 M4 1 M4 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 1 ó! Aí você personaliza ó! Ó! A gente personalizar ó! Tem uma grande variedade de personalização que eu gosto muito disso! Me gusta! é que eu tenho as habilidades que ver como galera se o vídeo também assim que eu não sei falar assim eu vou sair juntos as coisas que tem aqui que a combustão como vocês podem ver no vídeo e no canto solta um fogo foguinho tem aqui que eu estava usando aquela hora do teletransporte aqui que o sentido de combate atleta a velocidade de recarga da hora então vingança que tipo espota o carinho quando ele leva a bala isso é muito da hora tem um fator de cura parece da hora nós vamos deixar o inflamável tem um de choque galera como também está usando aqui eu não tenho aqui eu tenho esse que os ganheiros tem também o personagem que é o de um futebol de um futebol o de um firma sei lá você fala que tem as armas que eu tenho é três slots de escolha durante a personalização do lote do jeito que você quer digamos que você está no tira fmed e a área grande se for começar de m4 depois você pode trocar por o slot 6 pode ser e colocar uma sniper aqui igual que a única os láticos é o a eo b que no meu de terra em p5 que não é muita coisa não tenha os lote aqui a m4 um tem que a loja onde mostrar a loja galera é muito fácil comprar as coisas aqui é só fazer as missão do jogo só que já está jogando se já já cumpri várias missão galera se matar o carinho uma vez e já ganha milhares de ponto igual aqui ó que é isso aqui são seus pontos é a moeda do jogo a cara não volta lá consegue ver aqui ó tipo umas três barrinhas em cima da outra última da 7 16.814 eu tinha 30 e poucos galera é que eu tô rei só na minha arma lá e tem esse diamante aqui que são usados na personalização tipo coro as coisas em cores da arma é mais usado ele pelo que eu vi e aqui são as armas galera você pode comprar a arma e pode ser liberado também só que você paga uma taxinha para liberar ela se não me engano quando você não tem leva como o final não sei só sei que essa gente precisa que é muito boa tem muita gente jogando será que é sair da espera aqui só tem ela a não tem outro também aí se desbloquear aplicava aqui ó só que é por um dia eu acho então não rende agora agora não sei que eu não sou muito fã de jogar de sniper pessoas para jogar o dia inteiro design aí vale a pena galera você tem achado que já está liberado e vamos fazer ajuste nela antes de você ver como é que é funciona a personalização dela tem luz laser 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 e outro tipo de laser que eu vou voltar lá no nosso inventário para explicar como é que a personalização mais pesada você vem aqui ó para personalizar sua arma fizer aqui escrito onde está escrito ajuste pode digamos que vai estar assim ó lá no seu seu jogo inicia assim você quer personalizar se vem ajuste a selecionar uma que você quer digamos tem a cá aqui ó se quiser comprar mais você clica aqui ó ó o que eu tô dizendo vamos vamos dar uma alterada na mp5 apesar que ela vai acabar em uma hora né mas tudo bem vamos ver como é só nem cacete a personalizar aqui ó a nossa né vou aqui ó a boca a boca o que silenciador ou a saída de bala tem um quebra-chama aqui ó você tem que ficar esperto aqui também no canto aqui ó que eles podem alterar alguma coisa igual eu botei o supressor que é o silenciador que é o bs sou com mk 26 tem que ficar esperto que ele tem queda de dano e mobilidade ou seja vai ficar mais lentão para andar com ele e vai diminuir o dano tem que ficar esperto nisso com o pessoal a sua arma não sei se sua arma de esquema aí se você parece sua arma de de quem fala que a tati mas e depois fica reclamando que o jogo é ruim que não sei o que faz tudo bem a galera faz já desculpa de novo porque eu estou gripado e até se gravar gripado eu esperei muito por esse jogo galera desde o beta eu ia pegar o beta para trazer para o canal mas acabou que não deu tempo de trazer fiquei bem perdido lá dos horários que poucos gente pegar aquele lado do pouco assim é bastante né pegar aquele lado de teste lá eu consegui pegar a tema galera me desculpem nós estamos aqui com o jogo e aqui galera olha o que 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 é isso lanterna não viram muito não prefiro usar supressor mesmo supressor não laser laser site e aí galera que não canta ó se seleciona aqui em cima o que você quer a sua arma ó a minha tá essa dá para eu alterar a cor desse laser ó alterar a cor do ataque mas não do leite nem vai ser sempre vermelho eu acho não tem como alterar também deixar verde ou vermelho não tá verde vermelho perdão eu vou dar uma coisa errada aqui porque dá para deixar aqueles diamantes que são isso daqui a são usados para isso é deixar azul ela aqui eu coloquei um promegue aqui ela não subir ela tem uma estabilidade boa uma coisa que eu não aconselho vocês a comprarem é o edtech esse mrds aqui é uma mira muito ruim eu não gostei vocês entenderam né galera espero que tenham gostado desse vídeo é um simples avisinho tô mostrando aqui o o jogo aí tem aqui tem estrutura estrutura não tem como mudar mas tem uma alterar coisa espero que tenham gostado desse vídeo é conforme vocês gostarem eu estarei trazendo um game play do canal do jogo eu trouxe um vídeo por cima mas também trouxe um monte de personagens aqui que é muito da hora espero que tenham gostado forte abraço me desculpe galera de novo que eu estou gravado no canal quando temos de termina no futuro que vai lendo uma pessoa não o próximo vídeo que eu não tive que ser mas tudo bem muito bom então vamos nessa um forte abraço tchau o seu foi fui